E aí meus queridos amigos, voltamos com Art Survival Evolved, vamos dar continuidade, aqui eu não sei porque eu falo tudo da Art Survival Evolved, todo mundo já sabe o que é o Art Survival Evolved, tá aqui no título, tá aqui cara, tá no título, na descrição do vídeo, tem tudo aqui mano, tá até na imagem, dá pra perceber. Cara, eu vim trazer pra vocês só uma atualização do jogo, atualizações minhas, de como está, porque eu tô jogando muito em off, porque o que eu tô tentando fazer vai ficar meio chato se eu colocar em vídeo, tá, eu tô dando uma evoluída, enfim, eu preciso evoluir um pouco mais os dinossauros, porque eles estão em nível um pouco baixo, né, esse daqui eu já consegui passar de nível bastante, 49, porque eu tô me preparando pra enfrentar o primeiro boss, tá, eu na verdade nem peguei os artefatos ainda, mas eu giro pra vocês que no primeiro vídeo, quando a gente for pegar o primeiro artefato, enfim, os outros, se vocês quiserem o gravo de todos, eu gravo e trago pra vocês, porque eu tô evoluindo tanto os Raptors, né, porque eu tô evoluindo mais, basicamente eu tô evoluindo, é, mais, né, eu tô evoluindo o espinossauro também e o T-Rex, eu tô evoluindo mais esse daqui, eu vou levar um só, porque eu não tenho como levar dois, eu vou usar o pássaro pra fazer isso, porque o Quatzel, cara, o que acontece com o Quatzel? Eu não consigo achar um ser, eu não acho ele, eu fico voando, aí quando eu acho eu não consigo pegar, mano, eu tenho que fazer várias outras coisas, só que agora eu já tenho mais ou menos uma estratégia, tá, eu peguei um paraquedas, peguei um gancho aqui, eu já, mais ou menos, já até penso em como eu posso fazer pra pegar o Quatzel, não sei se, né, vou tentar mais algumas vezes, cara, se eu não conseguir, infelizmente, é isso aí, porque tá me tomando muito tempo, toda hora eu vou lá, procuro, eu não tô tendo muito tempo pra jogar também, putz, tá, ficando complicado, mas, enfim, estamos evoluindo aí o nosso Raptor, tá, ele tá no nível 40, só que a vida dele não tá muito boa, tá, em 522 ainda, tá, eu tenho que aumentar o ataque, ataque dele eu tô priorizando mais a vida do que o ataque, e aumentar algumas outras coisas, eu peguei ele, tá, girossauros novos, aqui ó, anquilosauro, pegamos o anquilosauro, tá aí ó, anquilosaurinho, pegamos o anquilosauro, e peguei esse tiozinho aqui, cara, o imortal, pra quem conhece aqui, quando você bate nele, ele se fecha no casulo, mano, esse tiozão aqui, vocês não tem que entender, ele é muito bom, cara, pra quem gosta de farmar item, pra quem gosta de farmar, ele é muito bom, juro pra vocês tio, ele pega tipo assim, um peso que, comigo, em mim, pesaria 50, por exemplo, 50 de pedra, 50 quilos, nele, 50 de pedra, 12 quilos, e 5, por exemplo, você quer ver? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, é muito, sei lá, cara, olha isso, ele tem 100, eu falei errado, ele tem 100 pedras, ele tem 12 quilos.5, ele farma muita pedra, e farma madeira também, cara, isso é o bom, farma mais pedra que madeira, tá, mas farma muito, cara, e é muito bom, ajuda bastante, tá, o zoadinho é que ele é meio lento, então, né, vocês estão vendo? Olha, lento pra caramba, na verdade, tio, deixa eu ver se eu consigo achar um pouco de pedra aqui pra mostrar pra vocês, né, aqui, cara, é muito zuu, ha, ele sai de ir, fica girando, hein, ah, lembrando pra você, cara, você que é novo no canal aí, tá assistindo pela primeira vez, você já tá ligado, né, já se inscreve no canal aí pra não ficar por fora dos vídeos que estão lançando aí sempre, tá, não, ele pega menos palha, ele pega mais pedra mesmo, quero achar um torredinho de pedra, não, é, um, acho que pra lá tem, então, pra você que é inscrito no canal, já se inscreve no canal, beleza, deixa aquele like, compartilha com seus amigos do vídeo também, beleza, coloca nos comentários aí que você tá achando, ideias, comentários, adversos, tão aí aberto, vocês podem enviar aí pra mim, que a gente vai tá olhando, eu vou tá olhando sem problema, respondendo sempre, como eu sempre faço, tá, no link da descrição aqui também tem os meus, minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir lá no Instagram, Facebook, tá aí, tá tudo aí, é só entrar lá aí, clicar, é a nós, estamos juntão, se quiser mandar pergunta por lá também, estamos aí, beleza? Beleza? Ideias de jogos, ideias do que fazer aqui também, é nóis. Cara, eu, mano, eu vou correr se me segue, tio, tá, difícil, eu tava precisando um pouco mais de pedra também, já vou fazer isso agora, só que você é muito lento, mano, o zoado dele é como eu falei pra vocês, ele é bem lentinho, ainda mais se eu tô montado nele, fica muito zoado, o que eu saiba, o que eu saiba tem pedra aqui, ó, tem pedra ali. Só disso, de pedra? Eu também espero aqui pra baixo. Vamos, garotinho, força! Vem, meu queridão, me decepciona, vai. Vamos ver aqui quantos que ele tira, vamos ver se ele forma bastante mesmo. É, garotão, farma bastante, 162 pedras, só em um ataque. Você viu que eu não tô pesado. Farma muita pedra, mano. 188. Deixa eu ver aqui quanto ficou. Olha isso, cara, 100. Olha quanta pedra. 12.5, 12.5, 12.5, é muito bom. Só que nessa ele já ficou pesado, porque ele não aguenta muito peso mesmo. Então, acabou ficando muito pesado mesmo. Só que ele é muito bom, cara, é muito bom. Pra formar pedra, esse doidículos aqui, cara, é tipo aquele grandão lá, que eu esqueci o nome. Não sei se é um quilossauro. Não sei se é um quilossauro que eu tenho. É que esse daí é muito pequeno. Eu acho que tinha um outro um pouco maior, que ele também fazia, farmava pedra também, tá? Só que esse daqui, cara, é muito fácil pra pegar, tá? É muito suave. A dica, pra quem quer tentar pegar ele, toda hora vai bater nele, enfim. Cara, não bata nele. Se você for bater nele, ele vai se fechar na pedra. Isso é normal, entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e já sair com o flash de narcótico, dá nele e não bate nele. Se ele for te bater, deixa ele te bater, enfim. Flash de narcótico. Você vai conseguir pegar ele, ele vai ficar suado. Beleza? É, suado não, né? Entendeu? Ele não vai se fechar, então aí você vai conseguir fazer dormir, enfim, aí você vai colocar lá as suas frutinhas, enfim, ele vai ceder. Vem, garotão. Vamos. É muito bom pra farmar isso. É muito, muito, muito bom mesmo. Mas ele é bem, caraca, deixa eu ver. Vamos, filho. Vocês viram ali que eu peguei o alossauro também, de novo. E de novo, eu acho que só tem esse, cara. É, o alossauro, tem o aquilossauro, e tem o do edictus. São os novos que eu tenho aí. Trouxe pra vocês. Chase. Deixa eu fechar isso daqui. Cara, eu espero que isso não fique pra fora, tipo. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ele tá bem pesado. Vou deixar ele aqui na frente, que provavelmente eu já vou usar os itens dele. E tem também esse pequenininho aqui, o alossauro. Cara, o alossauro não foi tão difícil de pegar, não. E ele é muito bom. Ele tem muito ataque, ele é rápido, tá? Ele é bem, ele é tipo um upgrade do Carnotauro. Eu tô aumentando o ataque dele, que talvez pra enfrentar o boss, eu não leve o T-rex, o alossauro e o espino. O T-rex, ele tá, sei lá, cara, ele é muito lento. Ele é bom, ele tem bastante vida, o ataque dele também é bom. Só que ele tá muito lento, cara, não sei, ele tá muito lento. O espino, eu não tenho nem o que dizer, cara, ele é muito rápido, ele ataca bem, nossa, é da hora. É show, cara, é show, 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 eu vou dar uma adiantada aqui na minha casa. Deixa eu ver se dá pra fazer já. Eu preciso fazer algumas partes dela aqui. O dinheiro aqui que passa pra mim, ó, eu vou mostrar que vira 50. Pra gente fazer chão também, né? É, eu tô precisando de madeira. Que legal, eu tô precisando de madeira. Só aqui, mano. Vamos, vamos, vamos. Tava querendo domar uma ave da morte, isso sim, cara. Eu acho que eu vou tentar fazer isso agora, mano. Tava querendo ter, na verdade, mano. Eu tô fazendo coleção agora, não sei se vocês perceberam, eu tô fazendo coleção de gino agora. Queria ter, mano, eu acho mal da hora. Ter, sabe, tipo, a maioria dos ginos. Beleza, vou fazer assim. Só não dá uma completada ali na casa. Vamos lá, gentáveis. Zoado da ave do terror, cara, é que se você, depois que você deita, ela, tipo, apaga, ela supera muito rápido a consciência. Isso que é zoado pra caramba. Difícil. Complica, né? Tô querendo fazer também uma outra máquina aqui pra gente dar uma melhorada nas coisas. Só que também tá complicado porque eu tô precisando de obsidiana e não tem no vulcão. Acabou. Lá eu não sei se tem outro, ou algum outro lugar aí que tenha obsidiana. Também não sei se é obsidiana que fala, né? Obsidiana. Obsidiana. Enfim. Tô procurando, eu não acho, essa coisa maravilhosa, magnífica aí. Eu não consigo encontrar, porque só falta isso. Pra fazer mais polímero pra eu poder fazer a nova máquina lá, a química, né? Também tá complicadinho fazer isso. Beleza. Beleza. Tá suave. Eu ainda preciso fazer mais ainda. Eu quero fazer um... Não sei se eu vou fazer outro andar. Eu acho que não vou fazer outro andar. Eu acho que vai ficar por isso mesmo. Eu quero fazer um elevador pra colocar os... As águias, né? Os bichos voadores lá pra cima. Deixa eu pegar a carne. Sede um pouquinho da carne, hein, garotão. Meu querido, eu vou deixar esse material pesado com você. Sede responsa já. Vou deixar aqui com você. Só a madeira aqui continua sendo pesada. É pedra mesmo. Ele farma mesmo pedra. Farmador de pedras. Vamos lá buscar. Eu quero pegar a ave da morte. Ela fica mais ou menos pra lá. Nossa, isso daqui eu já percorri tanto, isso daqui. Depois se liberou a localização no mapa, cara, ficou tão fácil. Ele não fica desse lado, ele fica do outro. Normalmente, né? Quartzow também, o Quartzow fica do outro. Pelos Quartzow que eu encontrei, é tudo do outro lado do mapa aí, né? Ah, caramba, cadê? Cadê o garotinho, meninão, poderoso, pequeno? Cadê? Não acho. Achei as primeiras vezes, só que foi um caramba, porque eu perdi, eu acho, 90 flechas tentando acertar ele porque eu não sabia o jeito. Certo? Entendeu? Não sei se é um jeito certo ou o jeito que eu quero fazer agora, mas é um jeito que falaram pra mim, mostraram pra mim, passaram pra mim, enfim. E eu vi também, pesquisei um pouco. Porque eu tava antes tentando fazer o quê? Eu tava seguindo ele, entendeu? E quando ele chegava perto de algum lugar alto, assim, baixo, na verdade, pra eu poder subir, ficar lá, ficar tipo um pé, com um arco-flash, enfim. E eu ficava atirando nele, entendeu? Pra ver se eu conseguia tordoar ele. Nisso, cara, eu perdi muito tempo porque eu busquei, tipo, o Quartzow, um nível muito baixo, entendeu? Eu tava buscando o Quartzow, nível 2, nível 4. Aí eu encontrei o nível 2, que foi o único, na verdade, que eu encontrei por aqui, pra eu poder domesticar mais rápido, entendeu? Porque como o nível é baixo, normalmente o Torpor também, pra completar, pra preencher, é baixo. então fica mais fácil, entendeu? Aí, pô, eu fiquei procurando, caraca, achei, aí, nossa senhora, eu perdi mó decepção, fiquei um maior tempo tentando pegar esse Quartzow, mas eu ainda vou tentar. Vamos ver se eu consigo pegar o Quartzow, porque falam que ele é muito bom, né, tem alguém me seguindo. Ou não? Ouviu um barulho? Falam que ele é muito bom, só que, pô, mano, é muito difícil, né? Ele fica normalmente pra lá. Esse Quartzow é muito milagroso aí. Vamos, barotinho, boa. Ave do Terror, cara, normalmente fica por todo lugar, né? Esse bicho tem em todo lado. Vamos pra lá? Eu vou indo pela, pela costa aqui, vamos ver se eu acho. Toda hora tem, mano. bichinho chato. Minha opinião, sincero, mano, esses bichos são chatos pra caramba. Ave do Terror lá. Nossa Senhora. Vou dar uma descansada. Mano, bem que a gente podia achar um Quartzow agora aqui, né? Eu já tentava já pegar ele com essa nova técnica aí. Tem, não me dito num Quartzow. ó o Tatuzinho ali na frente. Vamos lá, mano. Se vocês acharem alguma árvore do Terror, me avisa. eu não sei que habilidade ela deve ter. Ao menos todos os dinossauros aqui, pequenos, eles têm algum tipo de habilidade especial, então eu gosto de ter, entendeu? Eu gosto de ter todos eles já comigo, já, enfim. Pra ter mesmo, saca? se não tiver habilidade, assim, algo que eu posso usar, eu tenho, eu gosto de ter. Opa! Não, né? 3Z ali, pensei que era algum bicho magnífico ali. Não, não, não. Se não tiver mais pra lá, tá mais pra trás. Eu sei que tem aqui. O que mais tem nesse, nessa, nessa praia aqui, nessas praias? nessa hábito terror aí. Agora onde ela tá, eu não sei. Cara, eu tô olhando o céu e tô olhando pro chão, mano, você não tem noção. Eu tô buscando os dois. É que o dali? Não. É, não. Não. Aí, garotinho. bondade do terror, cara, que dá pra pegar pelas patas, né, da Argentavis, dá pra levar de boas. Ai, caraca, meu olho tá coçando. E aí, minha querida? Toda hora que você aparece, caramba, quando eu não tô querendo te ver, você vem aqui me tentar me comer, agora você não aparece? Só vem na hora que você quer? Como é que é esse negócio aí? É unilateral só? É, cara, não tem mais não. Pra cá não tem, então é pro outro lado. que saco, tio. Isso aí me perturba toda hora, agora não tem. Eu queria ter, saco. Vamos, vamos, tiozinho. Vai, 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 vai. Mano, ela andando é muito da hora. Mano, eu acho mal da hora esse daqui. Função de espécie. Ô, minha querida. Opa! pra cá não tem mesmo. Toma mais, tenta ir mais rápido. cara, o desespero de quem quer achar um 4, cara, é isso daqui, ó. Eu já rondei isso daqui tudo, não acho? Normalmente ele fica nessa área aqui, ó. O que eu achei, ó. Floresta Redwood. Redwood. Fica mais ou menos nessa área aqui que a gente tá, ó. Não sei quem conhece, ó. Aqui perto dessa parte aqui, ó. Normalmente, pelo que eu achei, eu achei, na verdade, o mesmo, né? Eu acho que era o mesmo. Várias vezes. Ele tava aqui. Agora eu vou pra cá, eu tô esperando achar ele, eu não acho. Isso me irrita demais. O garotinho tá aqui, né? Ô, moleque, você podia tá aqui, né, mano? Agora eu tô precisando te achar, te ver aqui. Nada. Ei, minha queridinha, tá cansada? Pô, você não me decepciona também não, hein? Nada. Tem lobo lá pra cima também, né? Lobo não. Eu paro, né? Precisando pegar um desses. Vamos dar uma olhada também. Cara, vou pegar alguns bichos aqui. Vamos ver se o que a gente pode pegar ali pra acrescentar. Tô cagando. Tô pouca carne, cara. Mas, ah, quero ver os caras tentar resistir a minha beleza aqui. Normalmente tem aqui, né? Olha os bichos que ele me encheu o saco. A do terror normalmente tem pra cá também. Já que elas saíram de férias. É isso aí. Não sei, sabe quando você quer achar alguma coisa e você não acha? Quando você quer, não tem. Sabe? Quando você não quer, tem. É um negócio meio controverso. Isso é chato. Eu tô buscando. Quer ver que agora eu não vou achar nem esses leopardos? Ali, o que que é? É raptor. Acho que são raptores. Ali, Oh, mas caraca, tio. Passiva, minha queridinha. Relaxa. Isso, vai morrer. Mas ela é muito burra, né? Segue. Pode vir. Pode vir. Já. Vai, me ataca. Já era. Não, minha queridinha. Pescivo. Vamos ver se não vem ninguém aqui comer ele. vai jogar isso fora. Dá pra você pousar aí, minha querida. Vem cá. Vem, 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 vem. Isso, garoto. Vamos mudar esse comportamento. Você deve estar passivo ainda. Isso, queridinha. Fica aí. Fica tranquila. Vê se você acha um 4 aí. Se você acha um 4, você me avisa, tá? Procura aí nos céus. Vamos ver se não vem mais nada. Não sei se só isso de carga que eu pus pra ele resolve. Espero que sim, porque eu não vou poder bater nele. Quantos por cento tá o... Ah, não mostrou. Eu tenho narcótico? Não, não tenho. Só apreciando a vista, hein. Mano, eu juro pra você, se aparecer um 4 aqui, eu saio voando. Literalmente. Ah, cara, isso tem uma extinção. Já era, tem extinção já. Não acho. Bosta. Bosta. O que é isso? Vamos, garotinho. Dentes de sabre. Macho. Eles pegaram dentes de sabre. Cara, se vocês tiverem alguma outra dica de um dino aí bem legal, um dino, enfim, vocês estão ligados já que eu tô falando, né? Um, algo assim, legal assim, de pegar, que ajude também. Cara, coloca nos comentários aí, coloca assim, o nome do dino, coloca o nome do dino e o que que ele, tipo, me ajuda. Ou eu só coloco o nome do dino se vocês acham só, tipo, legal pra eu poder procurar, cara, porque eu quero, tipo, ter, sabe? Tipo, ter, não todos, não sei se eu consigo ter todos, mas a maioria eu gostaria de ter. Depois eu quero buscar ainda, cara, eu quero pegar um megalodonte. Megalodonte não, um mosassauro, cara, só não sei onde eu acho o mosassauro. Quem sabe onde tem mosassauro, se puder me falar aí. Eu acho que é na parte mais gelada ali, na parte do ártico ali, ártico, na parte do gelo ali, Na parte mais fria do mapa, deve ser. Eu acho. Não sei. Eu não sei. Aí, garotinho, vem. Vem comigo, vem comigo, vem garotinho, vem garotinho. Nível 20? Ah, nível 2. Caraca, nível 2? Ah, mano, vou te matar, garotão. Preciso aumentar o nível desses bichos aqui, vou mexer nas configurações do jogo, eu acho que dá pra melhorar isso, porque tá muito, isso é um nível muito baixo. Tá difícil até pra eu passar de nível. Eles estão em nível muito baixo, cara. Fica zoado pra ficar pegando bicho assim, nível tão baixo. Vamos, garotão. Vamos que o Sora tá chegando, tio. O Sora tá chegando. Vocês acham que é da hora levar o Dentes de Sabre lá, tipo, pra caverna pra pegar artefato? Não, né? Não deve ser não, né? Ou será que é, tipo, uma boa? Vocês acham melhor Velociraptor ou Dentes de Sabre? Eu não sei, agora eu fiquei em dúvida. Ele é baixinho, ele entra na caverna. Vixe, cara, nem sei. Agora eu fiquei em dúvida. Fiquem aí. Tá cheio de Raptor ali embaixo. É tudo Raptor, né? Tudo ali. É tudo Raptor, ó. Caraca, tio. Só Raptor ali. Tá carregado isso aqui? Tá, né? Tudo aqui. Nem sei mais o que eu tenho aqui de arma. Eu tenho 30 arma nesse jogo, já que eu nem sei. Daqui a pouco eu libero a nova armadura, aí a gente já muda. Tava pensando em pegar as novas extensões aí do Ark, cara, porque esse jogo tá, tá, tipo, super, cara. Tá demais. Ah, lembrando pra quem coloca nos comentários, enfim, tá perguntando. Cara, eu gravo com a Mixer. Eu gravo pela plataforma Mixer, tá? Que é de live, né? Fazer stream. Porque eu não tenho uma placa de captura, não tenho dinheiro ainda pra fazer isso, entendeu? Ainda penso, lógico, em pegar uma. Só que, cara, eu penso em pegar uma placa só se a gente chegar num nível assim que, sabe, tipo, a 500 pra mil inscritos, algo do tipo, entendeu? Aí sim a gente pode ver de pegar uma placa de captura. Porque normalmente são alguns bugs, tá? Não são, não é toda hora que tá acontecendo bug, todo aquele negócio assim, e não é algo que estraga, assim, entendeu? Tipo, ah, caraca, nossa, que bosta. Entendeu? Eu, porque eu de vez em quando, quando eu pego assim, eu revejo o vídeo antes de postar, enfim, entendeu? Aí fica, não fica tão ruim. Fica zoadinho só por causa do lag, né? dá pra, dá pra assistir de boas, entendeu? Mas não é o jogo, é a gravação, tá? Se tá dando algum lagzinho, tal, é a gravação. Entendeu? Eu uso a mixer, não uso placa. Beleza? Vamos ver aqui, garotão. Meu querido, tá demorando demais. Se eu der um tapa nele, é que ele morre. Ele vai, ele tem que dar mais duas comidas ainda. Aí ele levanta. Aí eu levo ele de boas aí, com a arjentada, a gente leva ele suave lá pra nossa cabana. Cabana é pra onde? Pra lá. Pra cá. Cara, eu gosto muito da diversidade desse jogo, cara. Tem muito, tipo, muito bicho. Tem bicho pra caramba. Se você souber procurar, cara, você acha um monte. Você viu que, tipo, o Densis, Ele tava escondidinho aqui, né? Vocês viram? Só que é muito bom, mano. Tem muito bicho diferente, tem bicho que eu nunca vi. Tipo, não, na verdade vi, mas vi uma vez, assim, nunca tinha visto no jogo, eu passei assim do nada e vi. Fiquei até surpreso, falei, caraca, tem esse bicho aqui, né? Tem esse tipo de dinossauro, essa espécie. Mano, uma salamandra eu já vi, tipo, nossa senhora. Mó brisa, sabe? Mó brisa, cara, mó brisa. Mó brisa, Jô, mó brisa. Sei não, o que tá acontecendo. Meu querido, vai ou não vai? Racha ou fica? Pô, mano, vai, levanta aí logo. Vocês nem que vocês sabem aí, cara, eu mato facinho. Lembrando pra quem quer ver, estamos no nível 96, tá? Liberou alguma coisa nova, nível 96, eu nem vi, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu sei que falta pouco ali pra liberar a próxima armadura ali, que eu tô querendo mudar. Porque essa daqui já não tá dando conta não. Não, tá dando conta sim, vai, mas eu quero mudar sim. Sela de gigantossauro, liberou, caraca, 96 o nível. E dardo sedativo ofensivo, o que que é isso? É um dado com toxina refinada de medusa, tem efeito paralisante em humanos. Para ser usado no rifle de cano longo, não pode ser usado em conjunto com acessórios. Dardo sedativo. Dardo com toxina refinada da medusa. Biotoxina, dardo sedativo. Caraca, será que isso daqui é, tipo, melhor ainda? Nossa, depois eu vou dar uma olhada nisso daqui, já vou até liberar. Isso daqui também, lógico que gigantossauro, eu só preciso achar, eu acho que eu até achei, mais ou menos, eu preciso ver direitinho, mas parece que eu até achei já o giganto, só que eu preciso dar uma olhada. Caraca, ele tem 600 de vida. Nossa, ele tem vida pra caramba, mano, nível 3, 600 de vida. Ele tem 188 de ataque, velocidade de movimento é boa, tá mais rápido que o raptor. Ah, estamina. Aí, garotinho, você tá bem, hein? Vou dar um comando pra você aqui, você obedece, tá, garotão? Fica aí, ó. Não segue não. Vem, garotão, vamos. Vamos voar. Vamos voar, porque agora a gente tem que voltar pra casa. Mano, eu preciso pegar ainda aquelas obsidianas. Pra quem souber onde tem, vou até colocar nos comentários aí me informando, porque eu não acho. Tô precisando de mais um pouco só, cara, pra completar os 550 que eu consegui fazer. A máquina. Vamos, garotão, vamos. É nível 3 ou nível 31? Nível 3, né, cara? Não é nível 31 isso. Foi tão fácil pegar. Será que é nível 31? Caraca, não é nível 31? Ixi, eu tô achando que tá nível 3. Não, tá nível 3, oxe. A gente acabou de ver que tava nível 2. Se tivesse nível 20, não passaria pro 31, assim, só pra o domesticando, né, esperto? Ô, cara, é só pensar, né, garotinho? Tá lá. Mano, já andei tanto por aqui que eu já até conheço, já o caminho. Tá no meio de mapa. É, estamina tá mais ou menos, mas dá pra chegar até lá, eu acho. que a gente gasta mais, né, porque tá carregando dentes, você sabe? Vamos, garotinho, voa, passarinho. Eu ainda tô pensando em aumentar mais a base, eu não sei se é uma boa. Coloca aí nos comentários se vocês acham que é uma boa ou não aumentar. Tô aumentando, pensando em deixar um pouco maior, sabe, tipo, um pouco mais larga, ou cobrir um pouco mais do lago, pra frente, sabe, pra, tipo, pra gente conseguir chegar mais próximo ali do do megalodonte, ou mais próximo ali do rio, enfim, ficava melhor, entendeu? Mas eu não sei se é uma boa, eu tô, vai dar um, me levelou um trampo, mas, coloca aí nos comentários se vocês querem ver isso ou não, aí a gente pode tá vendo e aumentar um pouco mais. Cara, que audácia, me legou. É um garotão que a gente tá chegando. É muito bom ter pássaro, imagina se eu tivesse o Quatzel, hein, Quatzelzinho, hein, ó, Quatzelzinho, colocasse uma plataforma nas costas dele, dava pra pegar qualquer dinossauro em qualquer lugar aí, trazer pra cá voando, muito fácil. Mano, será que o Quatzel aguenta um Brontossauro? Pô, mano, o Bronto é Bronto, né, sei lá, né. Vai filhão! Beleza, chegamos para todos. Se vem cá, garotão. Será que tem cela pra fazer dele já? Cara, eu tô pensando, eu acho que vou levar o Dentsy Sabe, não vou levar o Raptor, não. Garotão, eu vou te levar lá pra pegar os artefatos, hein. Bonitinho, renderização lenta. Vai, renderiza, vai! Vai, renderiza, renderiza, caralho, vai! Ó, tiozão, nível 32? Ô, gente! Você tava no nível 2 e foi pro 32? Cara, eu não entendi o que aconteceu, mas vocês viram, né, ele tava no nível baixo, foi pro 32 mesmo, não foi brisa, não. Tá no nível 32. Caraca, eu não tô entendendo. Bom, mano, vamos ver a cela dele aqui, eu quero tentar fazer a cela dele. Dentes de Sabre, vamos procurar aqui, cadê? Acho que tá mais pra lá. Ecos, estegossauro, manta, galimino, alce gigante, guanodonte, cela de mamute, cocodira imperial, aqui dentes de Sabre. De que? Metal, cor, ah, sumbabe, cara, sumbabe. Vamos lá fazer a selinha dele. Vamos ver se ele é bom mesmo. Pra fazer, deve ser aqui, né? Ou não? Aulossauro. Paracé. Tranquilo. Oxe, não é aqui? Onde é que faz? É aqui? Mano, de vez que eu acordei o briso, cara, será que eu passei pela selada dele e não vi? Pra Raptor, selada de Trike, filhominha. O que eu passei? Eu passei e não vi. Bom, de qualquer jeito, ele precisava de metal, certo? Metal, a gente tem aqui. Não temos 20, tem que precisar de mais metal, porque eu lembro que era 20. 41, ainda falta pra fazer mais. deixa eu pegar mais madeira. Aqui. E o resto eu não lembro. Eu sei que deve ser por aqui. Do Ediculus, daqui eu sei que não é. T-rex, não é, não é. Sela de Gigantossauro, também não é. Ediculusauro, Brontossauro, Alossauro, Megalossauro, Carno, Paracero, Mano, peraí, que eu tô, agora eu buguei. Acabei de liberar a selada do Dentes e Sabre, e eu não sei onde é que faz. Mesa do Ferreiro. Só falta ser fabricada na mesa do Ferreiro. Puxi, eu liberei. Aqui, ó. Ô, meu Deus. O negócio não tava aí? Preciso mais de fibra. Vamos ver a gente fazer logo isso, cara, porque o vídeo tá ficando um pouco extenso, garotão. Vamos ver. Cara, né, 155, por aí. Acho que já deu, já, bastante, deixa eu ver. 43, pegar só mais um pouquinho, que eu lembro que eu tinha mais lá já. Tá bom, já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês tão vendo que aqui tá ficando um pouco cheio também já, né? Vamos lá. Aí. Também vou pegar de volta. o resto, ah, pegar esse aqui também. Deixa eu pegar a cela já, velho. Deixa eu dar uma arrumada nisso daqui. Também. Deluser. Preciso aumentar mais essa escada, não aguento ficar travado. Negrotão. Vamos ver. Aí. 738. Não sei se você vai me aguentar, porque eu sou pesado pra caramba. Me aguenta. Cara, tá valendo muito mais levar o Dentro de Sabra, eu acho, hein? Vocês acham pra levar pra caverna? Vocês acham que vale a pena levar o Dentro de Sabra? Será que dá pra, tipo, usar ele lá? Quero ou o Dentro de Sabra ou o Rapper. Não sei se... Qual eu levo. Eu levo ele ou ele. Bom, se for pensar, ele tá bem melhor que ele. É isso aí, garotinho. Bom, galera, a gente vai ficar no vídeo por aqui. A gente vai finalizando por aqui. Beleza? Agradeço a audiência de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo. Coloca nos comentários aí o que vocês estão achando. Enfim, o que eu pedi também. Por favor, é nóis aí. Valeu, um abraço, é nóis. Tchau. Tchau.